Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ativar a taxa de quadros de 120 Hz no seu Playstation 5. Para utilizar essa taxa de quadros no seu Playstation 5, vai ser necessário que sua TV ou monitor possua painel de 120 Hz. Mas antes do primeiro passo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Então vamos lá, no primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do seu console. Na página de configurações, vá até a opção Tela e Vídeo. Aqui vá até a opção Reprodução em 120 Hz. Nesse menu você vai deixar marcada a opção Automático. Como eu disse no início do vídeo, para utilizar essa frequência vai ser necessário que tanto jogo como monitor ou TV sejam compatíveis com 120 Hz. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.